Quando o final do ano se aproxima, é normal já pensarmos na programação para se reunir com a família, descansar e aproveitar a companhia. No entanto, para o cotidiano seguir normal, é importante que algumas profissões sigam trabalhando neste período. A nossa atividade não para, então é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Assim como os bombeiros, outros profissionais estarão atuando neste feriado. Como é o caso dos policiais, médicos, enfermeiros, frentistas e jornalistas, entre outros profissionais. Tem gente que mesmo não sendo empregado, não deixa de ganhar uma grana extra, como é o caso dos empreendedores. Quem se mantém em plantão nos feriados de final de ano, por obrigação ou por decisão, não abre mão de celebrar depois, em um outro momento. A gente tem, embora tenha o nosso pessoal de plantão, também fazem suas comemorações internas, mas sempre alerta com relação àquilo que a população precisar. Mas para que o trabalho de quem não tem feriado seja mais leve e eficiente, quem está de férias deve fazer a sua parte. Quem viaja, por exemplo, deve ter os cuidados necessários. Principalmente na passagem de ano, a gente percebe um aumento das ocorrências, ocorrências de acidente, acidente de trânsito, em geral, afogamentos. Porque é uma época do ano onde o verão vem forte, então as pessoas aproveitam épocas de festas e às vezes acontecem alguns excessos. Obrigado. Obrigado.